Se vai pro campo de batalha, eu sou a minha batalha, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Mas eu pensei, como eu quero me rir, eu te formei, eu já sabia que foi assim. E tudo isso eu tenho e eu preciso me amarrar Mas eu te dou uma notícia, o mundo do IREG Não é hora de conhecer Eu tô me dando, eu tô selando, tô segurando Tô acalmando, eu tô me amando Tô te voltando e o resto vai dar pra mim Tô indo ao pouquinho, o tempo não vai te agarrar Porque eu quero ser mais Mas fique sabendo que durante esses dias Eu vou te chutar um lugar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo que vai ganhar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar Eu te chutar, eu te chutar, eu te chutar 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 Mas se você está vendo que durante estes você pode confiar E o pai do tempo de batalha, eu estou na luta guarda Aqui, está de luta guarda